Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 23. Leremos até o versículo 31. Alegrai-nos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva ser ódia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. E os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros, comereis abundantemente, vos fartareis, e louvarei o Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Versículo 26. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. E sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E sobre os servos, e sobre as servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ainda, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler os versículos 17 a 20. E acontecerá nos últimos dias. Diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito. Veja que em Joel diz, o meu Espírito. Agora é, do meu Espírito. É muito importante esta distinção. Outro detalhe que chama a atenção de vocês, a frase, últimos dias. Então, prestemos atenção. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai. Nós colocamos todo este tempo da Tua Palavra debaixo da direção e da unção do Teu Santo Espírito. Que Tu possas nos habilitar a receber a Tua Palavra, como também a transmiti-la. Ajuda-nos. Ajuda-nos a tocar a vida e o poder desta Palavra. Que o Senhor está dispensando a nós desta hora. Pedimos o Teu socorro. No grande e poderoso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus amados em Cristo, quero convidá-los a retornar para o livro de Joel, onde nós fizemos a primeira leitura. Porque aqui quero colocar alguns pontos para que nós venhamos a entender esta carga que o Senhor há de nos dar nesta tarde. Aqui, nós estamos diante de uma gloriosa profecia. Preste atenção. Uma gloriosa profecia. Esta é uma das profecias que ainda, em parte, não se cumpriu. Uma parte desta profecia já se cumpriu. A outra parte não se cumpriu. Algumas profecias na Bíblia, se você ler no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, 8 e 9. Você verá ali algumas profecias que elas têm um cumprimento parcial e depois um cumprimento final. Aqui nós estamos diante de uma profecia que ela tem o seu cumprimento parcial e o seu cumprimento final. Mas eu quero que você preste atenção em detalhes, porque nós estamos estudando profecia. Isso requer de nós todo zelo, todo cuidado, todo temor a Deus. Meus amados em Cristo, veja que do versículo 23 até o versículo 32 deste capítulo 2, que constitui toda esta profecia, nós lemos até o versículo 31 propositadamente. Nós vamos perceber alguns detalhes aqui. O primeiro detalhe que eu quero chamar a sua atenção, está no versículo 23, quando diz assim, na parte B do texto, farei descer como outrora a chuva temporã e a chuva seródea. Aqui nessa profecia, eu não quero ser dogmático, mas eu quero dizer para vocês do entendimento, da revelação, da compreensão e da aplicação que há no meu coração concernente a esta profecia. E quero fazer isso com muito cuidado. Aqui, o Espírito de Deus nos fala de duas chuvas. Quando ocorria essa chuva em Israel, era um sinal para a agricultura, para aqueles agricultores, era o tempo da plantação. Então, quando caía a chuva temporã, eles sabiam que era o tempo da plantação. Depois, no mês de março, abril, caía aquilo que ele chamava as últimas chuvas, a chuva seródea. Quando ocorria isso, era o tempo da colheita. É muito importante esse detalhe. Por que nós estamos tratando de profecia? E aqui nós precisamos entender essa profecia. Duas chuvas, temporã e seródea. O que significa dizer, irmãos, que tudo que está dentro da sessão desta profecia, converge, se completa. Nós precisamos estudar as minúcias, os detalhes. Por que? Observe bem. Então, vamos lá. Agora, se você olhar do versículo 23 até o versículo 27, nós temos uma parte dessa profecia. Embora aqui nós temos textos, entre os versículos 23 e 27, que eles nos trazem uma conotação geral, como por exemplo o versículo 23. Ele traz uma conotação geral dos dois eventos, que está incluído nos dois eventos. Então, quando o Senhor dá essa profecia, observe bem. Ele fala das duas chuvas, versículo 23, depois do versículo 24. Aí ele diz, as eiras se encherão de trigo. Os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Então, nós vemos aqui o trigo, que é uma figura do ministério da palavra, da palavra viva, da palavra de Deus, do alimento espiritual. Nós temos a figura aqui do vinho, que tem a ver com o gozo do Espírito, como também tem a ver com o sangue de Cristo Jesus, e o óleo, que é a figura da unção do Espírito. Então, nós podemos resumir isso aqui, essas duas figuras, na cruz e no Pentecoste. Então, meus irmãos, são detalhes. Detalhes que eu estou passando bem por cima. Mas ainda precisamos observar. Versículo 25. O Senhor diz, restituir-vos, ei, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. Se você voltar aqui no versículo 4, do capítulo 1, você saberá que são quatro gafanhotos, migrador, cortador, o devorador e o destruidor. Quatro gafanhotos. E o Senhor está dizendo que Ele vai restituir todos os anos que foram consumidos por esses gafanhotos. Aí Ele diz, versículo 26, Comereis, porque agora tem trigo. Comereis, abundantemente, vos fartareis. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. E sabereis que estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. Ele termina essa sessão dessa profecia dizendo, E o meu povo jamais será envergonhado. Então, meus irmãos, aqui nós temos uma parte dessa profecia. Se você conhece a história do povo de Israel, se você sabe que o profeta Joel, como diz alguns estudiosos, ele foi profeta no tempo de Joás. Joás. Você se lembra que antes de Joás, Atália, filha de Jezabel com Acabe, havia usurpado o trono de Israel por seis anos, causando todos os males. O trono de Judá, me perdoe, por seis anos, porque a nação havia se dividido em duas nações. quando o filho de Salomão havia governado Israel como uma só nação. E ali, no tempo de Roboão, a nação de Israel se dividiu em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Aqui eu estou falando do Reino do Sul, onde estava a genealogia, a descendência de Davi, constituída de duas tribos, Judá e Benjamim. Então, Joás, uma criança, foi colocada no trono por um sacerdote ungido. Então, escute, nesse tempo aqui, se você estudar essa profecia no contexto dela, ela não se cumpriu. Se você prossegue estudando a história da nação de Judá, você saberá que essa profecia não se cumpriu. Porque a nação de Judá é levada para o cativeiro da Babilônia. Mesmo depois do cativeiro da Babilônia, quando Deus levanta Zorobabel, Josué, Esdras, Memias, Deus levanta esses vasos, nós temos a restauração do templo, temos a restauração dos muros. Você vai ver que essa profecia também não se cumpriu, por mais que aquele tenha sido um tempo glorioso. Esta profecia não se cumpriu. O que nós vamos ver de evidência dessa profecia, e digo, irmãos, não estou sendo dogmático, mas estou aqui colocando algo que para mim fica muito claro, até pelo que nós ainda vamos ver, e por aquilo que é o encargo, é o aspecto central desse encargo. O que nós vamos ver é que essa profecia está falando dessas duas chuvas. A temporã, que é o início da colheita. Onde foi que essa profecia se cumpriu? Da chuva temporã, no Pentecoste. Ali a semente foi lançada. Ali a semente foi lançada. Nosso Senhor Jesus, Ele acendeu, e o Espírito desceu. Ali na igreja. A partir de então, irmãos, Deus passa a ter um testemunho na terra. Com todas as crises que nós sabemos que a igreja enfrentou até aqui, nada foi capaz de destruí-la. nada foi capaz de impedi-la, de avançar no testemunho do Senhor. E hoje nós estamos aqui como provas que a igreja do Senhor Jesus ainda vive. Então, irmãos e irmãs, este é o primeiro ponto. Esta é a primeira parte da profecia. Agora, esta segunda parte, que eu sei que todos nós, e aqui, deixo você bem à vontade. se você pensa diferente, para mim não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença são os pontos a seguir. Aí diz, e acontecerá depois. Observe bem, essa frase é importante. Acontecerá depois, desses acontecimentos. Está vendo? Depois, desses acontecimentos. quando as eires se encheram de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite, cruz e pentecostes. Irmãos, cruz e pentecostes são dois fatos que nós temos que estudar juntos. Cruz e pentecostes. São dois eventos que precisamos estudar juntos, porque eles não se dividem e eles não ocorrerão novamente. Cruz e pentecostes. Nós estamos aqui na alegria deste senso de pertencimento eterno. Nesta consciência que temos que o Espírito de Deus não é uma influência, é uma pessoa e que ele foi derramado uma única vez dos céus para a terra, para nos habitar. e ele só voltará quando o Cristo estiver vindo. Ele voltará, ele subirá, ele acenderá. Agora, quem vai acender é o Espírito Santo e ele não acenderá sozinho. Nós iremos com ele. Então, agora, nós precisamos compreender isso, irmãos. O Espírito Santo veio, é nesse senso, é nessa alegria, é nessa certeza que nós temos que ali no pentecostes nós vimos isso acontecer. Deus, agora, as profecias que você conhece do Velho Testamento, tantas promessas que você encontra no Velho Testamento, Deus falando para o seu povo. Eu sei que muitos irmãos, eles se restringem em interpretar muitas profecias do Velho Testamento com Israel, eu entendo isso, respeito isso, mas nós precisaríamos ver um pouco mais além, irmãos, porque em muitas situações, os irmãos tendem a colocar Israel num ponto de preeminência da interpretação do propósito eterno de Deus. em muitas situações, não estou excluindo Israel, me perdoem se eu estou deixando isso transparecer para você, mas temos que tomar muito cuidado, porque agora o que você vê é que a igreja, a igreja, ela tem um lugar singular na mente no propósito de Deus, quando Deus criou Adão, ele estava pensando em Cristo, quando Deus criou Eva, ele tinha em mente a sua igreja, e quando você lê Gênesis capítulo 2 versículo 18, não é bom que o homem esteja só, quem foi que disse isso irmãos? Foi Deus, porque para mim o Adão se sentia muito bem só, aquela história que Adão colocou o nome nos animais, depois olhou não viu a companheira dele, começou a entrar no estado de depressão, buscando alta ajuda, irmãos, isso não funciona na palavra de Deus, porque quem tem Deus tem tudo irmãos, foi Deus que disse, não é bom, porque parece que para o Adão estava tudo muito bem, tudo muito bom, mas Deus disse não é bom, sabe porquê irmãos? Porque aí nasce uma das particularidades mais profundas do casamento, comunhão, casamento na mente de Deus de maneira elevada, ele existe para poder expressar aquilo que é a essência da natureza de Deus, amor e comunhão, não há lugar que você possa encontrar a realidade mais profunda de amor e comunhão, de graça e perdão, do que no relacionamento conjugal, é um grande mistério que Deus nos leva a desfrutar com o outro, então Adão precisava daquele outro igual a ele, porque ele tinha Deus acima dele, ele tinha os animais debaixo do governo dele, mas ele não tinha um outro igual a ele, aí que nasce a mais profunda realidade de comunhão na criação do próprio homem, a mulher, a mulher veio para poder trazer esta parte tão significativa da experiência com Deus para Adão, então meus irmãos, irmãs, vamos avançar aqui, porque quando você estuda a história, a história do povo de Deus, a história de Israel, o que você vai ver em cada fase dessa história, começando lá da criação, você vai vendo em cada uma dessas fases, vergonha, opróbrio, primeiro nós temos a criação, quando você entra na fase ali dos patriarcas, o que você tem? Você tem um sentimento de profunda tristeza de Deus, Gênesis 6, 3, o meu espírito não habitará para sempre no homem, porque este é carnal, aí o versículo 6 diz que isto pesou no coração de Deus, a palavra aqui é doer, Deus sentiu dor no seu coração, por ver aquele homem criado a sua imagem e semelhança, afundado em uma degradação moral, pecaminosa, aí nós temos os patriarcas de Gênesis, quando você termina a fase dos patriarcas, se consuma aonde? A nação de Israel escravizada no Egito, aí depois você começa, recomeça, porque a Bíblia é uma história de recomeços, sabe porquê? Porque ela é escrita por um Deus que não desiste, então o que que você vê? A história da peregrinação do povo de Israel, sai do Egito, lindo aquilo irmãos, aquelas 42 estações, quantas experiências, então você vai estudando, vai estudando, quando eles entram na terra de Canaã depois de 40 anos, qual a conclusão que nós temos nessa fase? O livro de Juízes, horrores e mais horrores, talvez um dos períodos mais negros da história do povo de Israel, que vergonha, vergonha sobre vergonha, aí logo a seguir, o que que nós temos? Período dos reis, vamos separar só os os reis de Judá, você sabe o que que aconteceu com os reinos do norte? Vergonha, 19 reis, que eles podem ser caracterizados por reinos de vergonha e mais vergonha, vergonha sobre vergonha, mas o reino do sul, também, o final é na Babilônia, assim irmãos, são as fases, estou falando de maneira resumida, mas sabe o que que Deus diz nessa primeira profecia? O meu povo nunca mais será envergonhado, quando foi que isso aconteceu irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Atos e você verá, ali o Espírito Santo desceu naquele remanescente de 120, e a partir daquela pequena história, aparentemente pequena, mas foi grande, foi uma história grandiosa, desde então o Espírito Santo veio e habitou aqueles homens, vamos resumir aqui, uma pequena vanguarda, uma pequena vanguarda ali, constituída de poucos homens, vamos tirar poucos homens, só para a gente exemplificar uma vanguarda, que o Espírito Santo escolheu ali, e tem muito a nos dizer, e por que irmãos? Porque nós estamos vivendo um momento crucial da nossa história, crucial, o momento em que Deus está falando para nós, mostrando para nós, que devemos ter um comprometimento com a sua palavra profética, nós não temos orado para que as profecias se cumpram, deveríamos orar com veemência, de maneira coletiva, deveríamos estar envolvidos com isso, é de concordância geral que nós chegamos em um momento em que se fala muito sobre a iminente volta do nosso Senhor, quando você olha para a condição do mundo, para a condição da igreja, você fica se perguntando o que que falta acontecer, irmãos, eu gostaria que você olhasse, não é para o mundo, nós precisamos olhar, é para nós, sabe o que falta acontecer para o nosso Senhor voltar, a igreja se ataviar, deixa eu abrir um pequeno parêntese aqui para te mostrar algo, Apocalipse capítulo 21, olhe, desculpe meus irmãos, Apocalipse capítulo 20, mais uma vez peço desculpa, capítulo 19, versículo 7 e 8, Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e 8, olha o que diz, alegremos-nos, exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, está vendo aqui, pois lhe foi dada vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, são vozes, saiu uma voz do trono no versículo 5, e disse assim, dai louvores ao vosso Deus, todos os servos que os temei, ao que tudo indica, que esses servos aqui são servos angelicais, então eles estão bradando diante de Deus em louvores, e eles estão proclamando que alegremos-nos, exultemos-nos, sabe porquê toda esta alegria no céu? Porque a noiva se ataviou, a esposa se ataviou, então deixa eu dizer uma coisa para vocês, todos nós aqui estamos esperando a volta do Senhor, amém? Mas se eu disser para você, que é Ele que está esperando você e eu se aprontar, que na verdade irmãos, não somos nós que deveríamos esperar a volta dEle, é Ele quem está esperando você se aprontar para Ele voltar, é Ele que está esperando, já mudou a figura aí? Você já conseguiu visualizar que é Ele que está esperando a igreja se ataviar, Ele dispôs, na sua infinita graça, as vestiduras para ela, é o que está no versículo 8, agora é a responsabilidade dela se aprontar, e ela não quer se aprontar, irmãos, somos nós que estamos atrasando, tardando, a volta do Senhor, os acontecimentos estão aí, esse mundo está se tornando insuportável, os estudiosos dizem que os impactos sociais e transformações sociais ocorriam de 100 em 100 anos, depois diminuiu para 50 em 50 anos, agora as transformações sociais estão ocorrendo de 5 em 5 anos, não demorará muito para que isso chegue de ano em ano, é como se impactos sociais, mudanças radicais de comportamento ocorresse assim, quando você abriu o olho, tudo já mudou, outrora coisas que nós abominávamos, coisas que nos arrepiavam só de pensar, hoje são práticas aceitáveis, faz parte da cultura social, faz parte da vida moderna, ninguém se ofende mais com isso exceto nós, a sociedade aplaude e aceita, aprova e recebe, acolhe e ama, o que você diz? São as trevas que estão cobrindo a terra, meus irmãos, todas as vezes que Deus conclui a sua vontade, o seu propósito, dentro de uma dispensação, ele conclui com remanescente, então você tem que entender que o grande chamado, a grande reivindicação de Deus dessa hora, é que haja um remanescente que se levante, que se disponha, que se atavie, para que o noivo volte, você está entendendo? Então meus irmãos, deixe-me voltar aqui alguns pontos, para a gente retomar, então quando você lê aqui Joel capítulo 2, você vê que essa chuva temporã ocorreu em Atos, ali foi o início, a semente foi lançada, a igreja surge ali, o testemunho do Senhor por meio dela, e desde então nós temos visto os avanços do Senhor por meio do seu povo, na história, e aqui nós estamos como fruto desta grandiosa obra, agora nós temos que estudar esse pentecoste, a partir das próximas palavras, nós vamos entrar um pouco sobre a natureza daquele pentecoste, para nós entendermos o que vai acontecer conosco, qual é o trabalho do Espírito Santo nesta última fase da obra de Deus, porque nós já tivemos a primeira parte desta profecia de Joel cumprida ali em Atos 2, e nós teremos a sua última parte que se cumprirá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor irmãos e irmãs, se você estudar essa frase dia do Senhor, começa ali em Isaías capítulo 2 e prossegue por todo o Velho Testamento aqui em Joel, são quatro ocorrências, depois Tessalonicense, primeira Tessalonicense 5, 2 e 3, depois primeira Pedro capítulo 3 10, você vai ver que todas as vezes que a Bíblia fala do dia do Senhor, fala de um tempo de desolação, fala de um tempo terrível, de dores, fala de um momento terrível da história, o povo de Israel, eles criam que essa frase, ela falava de uma intervenção de Deus sobre as nações, para que o seu povo pudesse triunfar, nós sabemos irmãos, que essa frase dia do Senhor, muitos irmãos sérios, afirmaram que essa frase sim, é uma referência ao juízo de Deus que virá sobre as nações, porque nós, a igreja do Senhor, nós aguardamos o que está endereçado para nós, não é o dia do Senhor, é o dia de Cristo, aquilo que está em 1 Coríntios, lá no capítulo 1, versículo 8, e Filipenses, capítulo 1, versículo 10, dia do Senhor, dia de Cristo, são dois dias diferentes, dias do Senhor, dia de trevas, dia de escuridade, dias terríveis, dias em que o Senhor vai julgar este mundo, mas antes que isso aconteça, o que que vai ocorrer irmãos? vai ocorrer o dia do Senhor, sabe o que que vai ocorrer? Vai ocorrer algo especial, o Espírito Santo virá para nos habilitar, não virá no sentido daquele derramar que aconteceu no Pentecoste, mas sua obra se intensificará de maneira poderosa sobre um grupo de remanescentes, habilitando eles para viver esses dias finais, capacitando eles, trabalhando caráter neles, transformação de vida neles, para que eles possam se ataviar, para que Jesus volte para eles, é isso que tem a ver com esta última fase deste acontecimento, e como aconteceu ali, em Atos dos Apóstolos, você vai tomar alguns homens, primeiro Pedro, quando você estuda a vida de Pedro em Atos, essa vanguarda, é algo que o Senhor busca nesta hora, esta vanguarda, este remanescente, e nós temos aqui uma figura muito importante, Pedro, quando ocorreu o Pentecoste em Atos, você vai ver a mudança de caráter de Pedro, porque Pedro era um homem dissimulado, aquele que não foi capaz de seguir o Senhor até o fim, aquele que o negou, aquele que estava disposto a abandonar tudo e dizer, vou pescar, mas quando você olha para o Pentecoste em Atos, você vai ver no capítulo 2, Pedro se levantando com aqueles onze, e pregando uma poderosa palavra, o Pedro do Pentecoste é um homem de caráter transformado, sabe o que eu quero te dizer irmãos, nesse tempo onde nós devemos estar comprometido com aquilo que Deus anela fazer entre nós, é importante que tenha homens de caráter transformado para compor a vanguarda do Senhor nessa presente hora que estamos vivendo, Pedro é uma figura para nós, um outro homem, que nós podemos tomar aqui como exemplo dessa vanguarda em Atos, Tiago aquele que foi o primeiro mártir entre os apóstolos o que que nos ensina a vida de Tiago aquele que não amou a sua própria vida irmão se nós anelamos que o Senhor traga um grande mover nesses dias é fundamental que tenha homens e mulheres que não amem a sua própria vida que estejam dispostos a viver e também a morrer pelo Evangelho uma terceira pessoa que eu quero tomar nota aqui também Atos o apóstolo João se você ler todos os textos referentes a João no livro de Atos sempre João está na companhia de alguém ele sempre está atrás de alguém você nunca vai ver João à frente ou ele está atrás ou ele está no meio dos irmãos e por que o Espírito Santo nos ensina uma característica importante porque João vai nos falar de uma pessoa cuja vida não está centrada em si mesmo se nós buscamos e queremos um grande mover de Deus entre nós é necessário que hajam pessoas que se coloquem como a vanguarda do Senhor cuja vida não esteja centrada nelas mesmas se você lê no evangelho de João ele sempre o João sempre ele vai fazer uma referência indireta a si mesmo ele vai dizer aquele discípulo ou aquele discípulo a quem Jesus amava outro discípulo mas ele nunca diz eu eu mesmo João nunca sabe por que? porque a vida de João nos ensina o verdadeiro significado de uma vida que não está centrada em si mesmo aí você vai estudando o Pentecoste lá em Atos porque aquele Pentecostes ele saiu de Jerusalém foi para Antioquia de Antioquia foi para Corinto de Corinto foi para Éfeso e varreu toda a Ásia chegou pela Europa e veio até nós sabe por que irmãos irmãs porque havia uma vanguarda de homens diante de Deus é necessário que nessa presente hora haja uma vanguarda de homens e mulheres diante de Deus pessoas que não tenham suas vidas centradas nelas mesmas aqui eu quero colocar mais uma outra pessoa que constitui essa vanguarda em Atos Sabe quem Estevão se você estudar a vida de Estevão você vai ver que a vida de Estevão está como uma escada primeiro ele é mencionado como homem cheio do Espírito Santo depois é mencionado que ele é um homem cheio do Espírito Santo cheio de graça cheio de poder depois nos é mostrado Estevão como um homem que tinha os céus abertos sobre a sua face irmãos se nós queremos viver nessa hora crucial um grande mover do Espírito o cumprimento dessa outra fase do Pentecoste é importante é de extremo significado e realidade espiritual que tenhamos homens que tenhamos mulheres que tenham céus abertos sobre a sua face do contrário irmãos nós estamos vendo o grande avanço da apostasia nós estamos vendo tanto desânimo tantos fracassos tantos opróbrios mas nós não concordamos com isso Deus não abandonou a sua casa Deus não abandonou a sua herança Deus não despreza o seu testemunho então ele está dizendo para mim para você ele busca encontrar esses que estão dispostos a se ataviarem a se tornarem agora os seus remanescentes para que ele cumpra essa dispensação porque nós teremos uma próxima dispensação que é a dispensação do reino nós estamos aqui no limiar da conclusão de uma dispensação nosso Senhor está nos céus esperando a sua igreja ataviar e nós estamos aqui irmãos ouvindo de Deus esta palavra e a palavra do Senhor é nesses últimos tempos ele fará uma grande obra através do seu espírito Pedro profetiza quando Pedro ratifica por um lado o que aconteceu o que profetizou Joel por outro lado ele insere uma frase últimos dias isso não está em Joel Pedro inseriu essa frase movido pelo Espírito Santo por uma inspiração divina Pedro coloca essa frase últimos dias essa frase para alguns estudiosos ela tem dois significados primeiro significado é uma referência a esses dois mil anos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo e para outros estudiosos essa frase também tem uma conotação restrita tem uma conotação geral e tem uma conotação restrita a conotação geral que ela faz uma referência a esses dois mil anos esses dois mil anos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo mas a conotação restrita é que ela faz uma referência a última fase da obra de Deus nessa dispensação então na última fase da obra de Deus nessa dispensação o Espírito Santo para algo grandioso glorioso que vai nos tocar no nosso chamamento na nossa vocação de uma maneira tão profunda assim como foi para a igreja iniciar houve aquela intervenção dos céus o Espírito Santo desceu de uma forma impetuosa meus amados irmãos e irmãs em Cristo para concluir para consumar essa obra o Espírito Santo de forma poderosa impetuosa como uma torrente de água ele vai nos encher de maneira extraordinária eu e você temos que crer nisso porque o oposto disso é concordar que essa apostasia esta frieza esta indiferença que tem levado muitos muitos a viver um evangeliquez nos padrões do mundo em conformidade com o mundo esse evangelho que não transforma esse evangelho que está produzindo uma geração de cristãos espiritualmente e emocionalmente doentes este evangelho sem vida sem graça sem misericórdia este evangelho que não é o evangelho de Cristo e parece que ele está prosperando irmãos nós não temos que olhar para nada disso eu encorajo você hoje a olhar para a palavra de Deus e fazer como Daniel fez quando Daniel leu das profecias de Jeremias que chegou o tempo o tempo final do cativeiro da Babilônia ele orou ele pediu que o Deus dos céus se movesse e cumprisse aquela profecia a profecia que Deus havia dado para Jeremias era que o cativeiro duraria 70 anos Daniel entendeu isso pelos livros pelo livro de Jeremias e ele orou e quando ele orou Deus levantou Zorobabel Deus levantou Josué Deus levantou Ageu Deus levantou Zacarias Deus levantou Esdras Deus levantou Neemias Deus levantou o remanescente da Babilônia havia 800 mil judeus na Babilônia 50 mil se levantaram e foram até Jerusalém para reconstruir o templo para reconstruir os muros ai irmãos nós com certeza movidos pelo Espírito de Deus olhando para a palavra de Deus oraremos sua palavra Deus é fiel para cumprir sua palavra então ele vai intervir ele tem prazer em cumprir a sua palavra é isso que tem que nos inquietar nesta hora é isso que tem que queimar o nosso coração porque o oposto disso irmãos é trevas nós não temos que nos preocupar sobre quem será o anticristo digo para os irmãos até me atrevo a dizer isso não deve tomar as nossas noites de sono nós devemos nos ocupar com isso aqui nós temos que nos ocupar com a palavra de Deus nós temos que nos ocupar com o dia de Cristo nós temos que nos ocupar com as nossas vestiduras nós temos que nos ocupar com essa chuva seródia nós temos que nos ocupar com isso a sensação que eu tenho irmãos sou passível de correção é que parece que temos perdido o nosso foco estamos ouvindo a verdade amamos a verdade mas nos falta a realidade da verdade a verdade está se tornando um conceito uma experiência intelectual não uma experiência transformadora de comportamento de visão então é nisso que nós precisamos ser corrigidos porque a promessa do Senhor é clara Deus busca esse remanescente Deus busca essa vanguarda como Estevam um homem uma mulher com os céus abertos sobre a sua face vou citar mais um outro aqui Barnabé o José da Consolação ele foi um daqueles que compôs a vanguarda de Deus do Pentecoste um daqueles que o Espírito Santo usou para que a sua obra se expandisse para que aquele movimento fosse sustentado e proclamado por homens que tiveram experiência real com o Senhor e o Barnabé tem uma lição muito linda para nos ensinar você vai ver uma característica linda nele quando o Saulo de Tarso converteu era natural que os irmãos em Jerusalém tivessem dificuldade de ver Saulo sentado ali no meio deles possivelmente havia ali muitas pessoas que foram açoitadas pelo seu exército por aqueles que estavam debaixo do seu comando possivelmente alguns dos que estavam ali seus familiares estavam presos sobre o consentimento de Saulo de Tarso ele teve alguma dificuldade em Jerusalém Barnabé trouxe ele e apresentou os apóstolos mas ele não conseguiu ficar ali nós não sabemos porquê este é um sentimento pensamento meu ele voltou para Tarso mas quando Barnabé vai para Antioquia quem ele vai buscar? ele vai buscar Paulo aí ele traz Paulo esse era o seu coração ele tinha como sentimento governante ninguém deve ficar para trás lembra João Marcos esse que escreveu o evangelho de Marcos na primeira viagem missionária entre Barnabé e Paulo eles levaram João Marcos porém toda a dureza e dificuldade da obra João Marcos se sentiu desencorajado de maneira que ele retrocedeu porém porém Paulo e Barnabé estavam se organizando para a segunda viagem missionária Barnabé novamente quer levar João Marcos Paulo não aceitou Paulo não quis Paulo foi duro Paulo resistiu e Barnabé insistiu que João Marcos deveria ter uma nova oportunidade Paulo não aceitou Barnabé tomou João Marcos e eles vão para Chipre ai irmãos esse é o Barnabé esse foi um daqueles que Deus colocou como vanguarda para nos mostrar que assim como naquele pentecoste no nosso pentecoste nessa última fase desse pentecoste desse grande mover do Espírito que está por vir há uma necessidade também de ter uma retaguarda lembra aquelas tribos que Deus determinou que ficasse na retaguarda em números capítulo 10 que era o estandarte de Dan e as tribos que compunham aquela retaguarda o primeiro estandarte era o de Judá e o último era o de Dan assim Deus ordenou em números 10 a ordem da marcha a arca já tinha partido o caminho de três dias ai depois de três dias partia o estandarte de Judá e assim sucessivamente o último estandarte era o de Dan porque Deus está nos falando de uma retaguarda precisamos de irmãos na retaguarda porque tem muitos que estão caídos à beira do caminho tem muitos filhos tem muitas esposas tem muitos irmãos que estão caídos que estão desanimados e é importante que haja entre nós esses manabés que não deixe ninguém para trás sabe porquê irmãos? porque essa hora chegou nós precisamos ter consciência esse momento é crucial nós não podemos ficar admirados com tantas notícias absurdas esse circo de horror jornalístico que está diante de nós nós temos que olhar para o alto nós temos que olhar para o alto nós temos que ter uma mente celestial nós temos que ter uma visão celestial nós temos que ser governados por aquilo que é celestial que nós não venhamos nos perder nos movimentos desta geração porque irmãos se nós somos a última geração dessa dispensação de Deus então essa palavra fala a nós nesta hora essa palavra é para mim e para você é para te encorajar é para dizer para você não retroceda não desanime não abaixe a tua cabeça não te acovardes está na hora de você se levantar de você se posicionar porque a palavra diz que o Espírito Santo olha o que diz e acontecerá depois depois quer dizer algo aconteceu para nós sim irmãos já aconteceu algo o que? a chuva temporã Deus é fiel em cumprir sua palavra Ele cumpriu Cristo acendeu o Espírito desceu agora irmãos o Espírito acenderá e Cristo descerá Ele está para concluir sua obra Ele está aqui entre nós o Espírito de Deus está aqui entre nós Ele é uma pessoa não é uma influência Ele não é um vento Ele é uma pessoa Ele veio nos habitar para sempre Ele veio estar em nós para sempre nós somos o seu tabernáculo nós somos o seu templo nós somos o lugar do seu prazer temos que compreender isso irmãos o Senhor vai nos mostrar com certeza mostrará nas próximas palavras detalhes surpreendentes acerca da obra do Espírito Santo hoje no ensino de Cristo e na pessoa de Cristo então nós temos que agora entender que não há mais espaço para olharmos para trás não há mais espaço para você ficar se entregando aos transtornos de ansiedade deixando sua alma se levar pela falta de expectativa de esperança olhando para baixo levante os seus olhos para os céus é aí que está o seu socorro olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé buscando as coisas lá do alto onde Cristo está é isso que você tem que fazer porque nós fomos ressuscitados com Cristo Paulo diz isso em Efésios 2 6 e nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais e Colossenses 3 vai dizer se pois fostes ressuscitados buscai as coisas do alto você já foi ressuscitado você foi vivificado seu espírito estava morto mas quando o evangelho entrou dentro de você seu espírito foi vivificado sabe aquele espírito aquela faculdade que Deus criou em Adão onde estava a intuição a consciência a comunhão quando o homem caiu essa faculdade ficou inútil dentro dele como que morta mas quando a salvação quando você foi gerado pelo Espírito Santo quando você nasceu de novo o Espírito Santo entrou dentro de você essa faculdade foi vivificada você foi revestido do novo homem agora a intuição tem que governar sua vontade a consciência tem que governar sua mente e a comunhão tem que governar as nossas emoções então nós somos nova criatura então o Espírito Santo tem em nós o lugar para ele habitar aonde? no nosso espírito regenerado e o nosso dever irmãos é andar no Espírito é ser cheio do Espírito eu volto dizer isso para você não andar no Espírito como um cristão regenerado e não buscar ter uma vida cheia do Espírito como um cristão nascido de novo é estar em desobediência quando você ler Gálatas 5 16 andai no Espírito e jamais satisfareis as obras da carne eu preciso acentuar isso irmãos porque esse talvez tenha sido um dos grandes empecilhos que tem nos afastado de compreender esta grande profecia e porque nós não temos vivido esta real expectativa um anelo pela presença pela vida do Espírito porque nós não temos entendido Gálatas 5 16 o modo do verbo aqui é imperativo espiritualmente significa é uma ordem nós temos que andar no Espírito sabe o que nos impede de andar no Espírito os entulhos da obra da carne ou das obras que estão ali citadas em Gálatas 5 Efésios 5 18 é outro imperativo enchei-vos do Espírito não vos embriagueis com vinho no qual a contenda vinho aqui neste contexto a metáfora do vinho neste contexto fala do gozo e dos prazeres deste mundo sabe o que que nos impede de ter uma vida cheia do Espírito os prazeres deste mundo os prazeres deste mundo são entulhos que nos sufocam e por isso irmãos muitos muitos irmãos e irmãs não conseguem ter uma vida cheia do Espírito o andar no Espírito é uma questão de vida ser cheio do Espírito é poder poder é a ação do Espírito que nos habilita ao serviço eficaz meus irmãos e irmãs o mundo pode resistir o Espírito como está em Atos 7 51 o mundo pode resistir o Espírito mas o cristão não o cristão pode entristecer o Espírito como diz Efésios 4 30 e não entristeçais o Espírito essa palavra entristeçais a tradução dela do texto grego significa a ideia a ideia aqui é de um pai que chora sobre o corpo do seu filho morto essa é a ideia da palavra entristeçais quando você entristece o Espírito a dor que ele sente por você é a dor de um pai que chora sobre o cadáver do próprio filho as duas vezes que a Bíblia fala sobre a dor do coração de Deus de uma maneira tão distinta está relacionada com o Espírito Santo o texto que eu citei Gênesis 6 6 isso lhe pesou o coração o que que pesou o coração porque agora o homem não pode ser mais habitado pelo Espírito porque ele pecou porque o Espírito Santo veio para habitar o nosso Espírito agora isso pesou isso doeu no coração de Deus e o outro texto é este nós podemos entristecer o Espírito mas também podemos apagar o Espírito e quem pode apagar o Espírito 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículos 19 e 20 não apagueis o Espírito não desprezeis as profecias apagar o Espírito é você apagar o dom o encargo dele na sua vida aqueles que tem recebido o encargo do Senhor a unção do Senhor para o encargo para o serviço espiritual para o ministério ao Senhor você pode apagar por isso que Paulo disse para Timóteo desperte inflame reacenda o dor de Deus que está em ti que te foi imposto por mãos é isso que a palavra está dizendo meu irmão minha irmã se você tem conservado entulhos da tua vida que impede o Espírito de fluir que impede você de ter uma vida cheia do Espírito peça o Senhor que esta palavra seja como uma pá ou como uma espada que penetre fundo e arranque todos os entulhos que estão sobre a tua vida para que você possa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo se você tem apagado meu irmão minha irmã se você tem recebido uma carga um dom do Senhor de maneira específica para o ministério a Ele e você tem apagado este dom reacenda aproveite nessa tarde a visitação do Senhor na tua vida nesta palavra reacenda o dom de Deus que está em ti não apague o Espírito Santo é uma tragédia irmãos de tantos irmãos que tenha apagado o dom do Espírito em suas vidas que o Senhor nos ajude irmãos que o Senhor nos ajude irmãos que a sua palavra prossiga em nós que a sua palavra prossiga falando a nós se o Senhor nos permitir nós vamos prosseguir naquilo que Ele tem nos dado que Ele vos abençoe vamos orar vai no nome de Jesus Senhor nós te agradecemos por esse tempo aqui que passamos aos teus pés necessitamos do teu socorro da tua ajuda necessitamos do teu colírio santo sobre os nossos olhos para que nós possamos penetrar de maneira mais profunda na tua palavra ver a grandeza dessa profecia de Joel para os nossos dias ver as palavras de Pedro quanto ela pesa hoje em nós Senhor nos ajude nós não queremos reter a tua chuva nós queremos ser o bom terreno para que essa chuva possa ser derramada Senhor sobre o trigo da tua palavra sobre a vida da tua palavra vem nos ajudar Senhor nós não queremos atrapalhar a obra do teu espírito nós não queremos entristecê-lo mais Senhor eu oro aqui juntamente com os meus irmãos e minhas irmãs eu oro por aqueles que têm apagado o dom do Senhor em suas vidas o encargo do Senhor em suas vidas para que nesta tarde eles possam reacender o dom do teu espírito na vida deles que eles possam agora se arrepender de terem apagado o teu espírito em suas vidas faz uma grande obra Senhor não tem nenhum sentido nós nos reunirmos aqui apenas com o único objetivo de te ouvir se não for para dizer amém a tua palavra se não for para ela ser vida dentro de nós se não for para ela trabalhar nessas deficiências que existem dentro de nós se não for para nos transformar se não for para nos quebrantar se não for para nos corrigir se não for para nos trazer de volta para ti se não for para que a tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas não faz sentido Senhor nós te pedimos desta hora cumpre a tua palavra em nós ajuda no Senhor a tocar a vida dessa palavra nós precisamos Senhor nós estamos vivendo um momento tão crucial da nossa caminhada Senhor estamos vendo as trevas cobrindo a terra quantos estão desesperados com transtornos de ansiedade com insegurança porém Senhor nós estamos aqui ouvindo a tua voz e nós estamos seguros que o Senhor cumprirá a tua palavra então não há lugar para depressão não há lugar para ansiedade o Senhor cumprirá a tua palavra teu Espírito Santo vai intervir na vida da tua igreja teu Espírito Santo derramará esta chuva sobre nós sobre os nossos jovens sobre as nossas crianças sobre os casais sobre os teus servos sobre aqueles que têm recebido o encargo do serviço ao Senhor teu Espírito intervirá nesses dias e nós iremos nos ataviar como a noiva os céus se alegrarão porque um dia estaremos ataviados e o nosso Senhor ele virá ao nosso encontro te louvamos Senhor porque o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra nós te agradecemos pai em nome de Jesus amém para cumprir amém 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 amém